Senhoras e senhores, está começando agora mais um episódio do Prodcast, o primeiro podcast do Brasil focado em produção de shows de stand-up comedy. Casa de Artistas apresenta o seu podcast de produção. Eu sou o Guilherme Araújo da Casa de Artistas. Vocês não vão acreditar o que está acontecendo aqui. Hoje eu estou longe de casa, hein? Hoje eu estou em mais um episódio do Prodcast Itinerante. E dessa vez, a gente cruzou o Oceano Atlântico para vir conhecer a cena de stand-up comedy aqui da Espanha. Estou em Madrid com os meus convidados, Carol Fantini e Jonathan Stark. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui em mais um podcast. Obrigada a você pelo convite, né? Estou muito honrado de estar aqui. E vamos lá. Vamos comentar. Primeiramente, bem-vindos. Você achou que eu tinha achado? Eu vou fechar aqui o meu aplavimento. Buenas tardes. Quem está nesse tarde? A gente vai falar sobre comédia. E o papo começa agora. Bem que vem. Gente, que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês fazem comédia por aqui. Eu vim aqui porque o meu trabalho no Brasil... Tem que explicar o meu trabalho no Brasil. Para vocês que são de outros países. O meu trabalho lá é exatamente isso aqui. Conversar com pessoas que levam a cena do stand-up a sério. Que fazem a cena do stand-up comedy acontecer. A gente realmente é muito focado na comédia stand-up. E eu gosto de conhecer. De ver as dificuldades. De ver o que vocês passam por aqui no dia a dia. De ver o que é bom e o que é ruim, né? Na produção do stand-up comedy. Dessa vez em Madrid. Então, por isso, eu quero muito saber o que vocês pensam. Entender o que vocês passam por aqui. Para a gente poder trocar essas figurinhas aqui no Brasil. Que bom que vocês estão aqui. Já te aviso que é um Adrião velho de guerra, viu? Não é, Carol? Adrião velho de guerra. É um velho de guerra. Vamos falar na emina. É um velho de guerra. Isso é muito bom. Ó, hoje eu vou até avisar para quem está assistindo. Que eu vou usar o celular. Não é porque eu sou cuzão, não. É porque as minhas perguntas hoje estão aqui. Porque vocês não sabem. Eu estou fora do país. Eu não sei se eu falei. Aí as minhas perguntas estão aqui. Ó, a primeira pergunta que eu separei para vocês foi a seguinte. Como é que vocês enxergam? Como é que vocês descrevem de bate-pronto? A cena de stand-up comedy que acontece aqui. Para os brasileiros, né? Como é que começou a história de vocês com stand-up comedy? Eu queria ouvir os dois nessa primeira pergunta. Se quiser começar com ela. Começar com as damas, né? Claro. Bom, assim. Começou para mim há pouco tempo, né? A era de stand-up e comédia, assim. E eu achei que o povo daqui, o público daqui de Madrid foi bem receptivo com isso. Entendeu? Até porque eu acho que é bom para a gente isso. Traz alegria. Faz a gente matar um pouco da saudade do Brasil. Entendeu? Que é gostoso. Isso não tem aqui para a gente ir prestigiar, sabe? Stand-up. Então, assim, foi uma coisa muito positiva aqui em Madrid, sabe? Eu acho que na Europa está sendo stand-up. Está sendo bem-vindo. Está sendo bem positivo. A galera mesmo gosta. Vai, interage. Então, vale a pena. Então, eu gostei de... O nosso humor está crescendo muito para cá, né? Muito. A galera está puxando muito para cá. Muito. Principalmente aqui em Madrid. Até mais que shows, eu venho te dizer assim. Que legal, cara. De shows de música. Claro que é muito bom quando vem um artista brasileiro aqui, né? A galera gosta. Mas o stand-up está sendo bom demais aqui. Muito bom mesmo. Você está aqui há quanto tempo? Cinco anos. Há cinco anos. E aí, desde lá, você já começou a trabalhar como produtora? Não. Eu comecei há pouco tempo. Então, vamos conversar, né, minha querida? Vamos contar isso aí para todo mundo, então. Eu comecei há pouco tempo. Não só focada no stand-up, né? Na produção em geral. Isso, com eventos que eu gosto de fazer, de produzir. E agora eu estou focada só em eventos mesmo, só com isso assim, no momento. E estou tendo uma experiência fantástica, assim. Que massa. Uma coisa muito boa. E, claro, quero sempre trazer o melhor para a Madrid, assim, sabe? Para o povo prestigiar e gostar. E de quando falar assim, ó, é um evento da Carol, da Única Produções, a galera já vai. Porque sabe que o negócio é bom, né? O que a gente está trazendo é uma coisa bacana. Então, assim, a experiência que eu estou tendo é fantástica. E o stand-up, como eu volto a dizer, aqui está sendo maravilhoso. Muito bom mesmo. Que legal, que legal. E, Jonathan, você está aqui há um pouco mais de tempo. Agora me conta você. Como é que é a sua história com a Espanha, né? Então, a minha história com a Espanha foi o seguinte. Eu morei em Londres seis anos, né? Foi lá que começou tudo, inclusive até. Já fazia algumas partes de comédia, teatros e até stand-up no Brasil, né? Que foi quando começou tudo em 2013 para 2014. Fiquei em Londres seis anos, de 2015 é praticamente 2021, né? E aí vim para a Espanha. Na Espanha eu estou só uma hora e seis meses. E aí as coisas vão acontecendo normal, porque o pessoal já me conhecia, etc. E falou, vamos começar a fazer algumas coisas. Principalmente nessa área da entrevista, da produção, da comédia, principalmente. E é muito legal falar disso, porque assim, né? Pegar tão gancho do que a Carol estava falando. Por que está crescendo a cena do stand-up, principalmente em Madrid? Porque estava um pouco esquecido, né? Em Londres a galera já tinha um pouco do stand-up, porque tem muito mais imigrantes também na Inglaterra do que aqui. Tanto que hoje é uma das cidades mais procuradas do mundo de brasileiros para poder imigrar, né? E o sorriso não é como um show que você dança, você baila, você bebe. O sorriso é que você vai para lá para poder sorrir. Que é a cena do stand-up, que é a cena da comédia. Então, você pode fazer em qualquer dia que a galera vai, a galera vai se gerir, porque ele vai para isso. Ele pode estar com muita coisa, mas ele vai ali para rir, então é totalmente diferente. E esse sempre foi o meu foco. Eu sempre fui voltado ao sorriso, sempre fui voltado à comédia. E isso entrou na minha vida de uma menina muito legal, que me tirou praticamente de uma depressão mesmo. Porque eu jogava futebol, era totalmente diferente. E por zoar juiz, eu jogava futebol, mas eu zoava juiz, dava dedada nos caras. E isso entrou na minha vida para poder, acho que me suprir, acho que foi Deus que falou assim, não meu filho, você está aqui, mas eu vou te colocar aqui. E ao contrário do que muita gente pensa, o humor faz isso. Nos transforma de uma maneira muito legal. E hoje eu vejo que produzir shows de stand-up, principalmente meus parceiros, e ter essa opção de ser a referência deles de alguma maneira quando vem fora do Brasil é muito importante. E espero que seja um grande começo, não só para a Carol, mas para todos nós aí, como para mim, como para você que está querendo ficar mais próximo aqui da Europa de alguma maneira. Para a gente estar levando aí essa alegria, não só para o nosso povo, mas para os latinos. Porque é até bom dizer isso, os latinos estão acompanhando muito o stand-up do Brasil. Muito. E o stand-up do Brasil cresceu demais ao decorrer dos anos. Então isso é muito importante, a gente pode estar indo. Principalmente colombianos, venezuelanos, equatorianos, paraguaios, então nem se fala. Consomem demais isso aí, mesmo sendo em português. É. Então isso é muito legal e espero não parar. Não, e é muito doido. Eu estive aqui, eu estou aqui há, sei lá, cinco dias talvez. E realmente você vê muito isso, a facilidade que existe aqui entre os latinos com a gente no que se diz respeito a se comunicar mesmo, a falar assim, a te ajudar, a te dar uma dica de endereço. Que o espanhol, ele não tem muito essa intenção de nos ajudar, né? Ele deixa a gente assim... Sim, sim. Aham, sim. Vocês sentiram muito isso, tipo, na chegada? Claro, né? Não, assim, na verdade eu não tive uma experiência muito negativa aqui com o espanhol em questão disso. Mas assim, tem amigas minhas que já tiveram experiências frustrantes, grosseiras com o espanhol, com preconceitos e tudo mais. A minha experiência foi em Portugal, a minha chegada foi em Portugal. Então, Portugal, a primeira impressão de dizer aquela que fica, eu fui perguntar, tirar a informação e eu fui de uma forma grosseira, contestada. Então, assim, Portugal ficou com aquela... eu fiquei com aquele pé atrás, assim, tipo, nossa, eles não gostam mesmo de migrante, o povo é grosseiro. Então, aqui eu não tive esse... eu tenho amizades com espanhol e já trabalhei com espanhol, mas não tive essa experiência. Mas existe. Mas, claro, que os latinos é gente como a gente. É sempre a gente, né? Eles são... eles são calientes. Como eu digo, no último evento que eu fiz, não foi de stand-up, foi do Dave Leonardo, eu tive paraguaios, venezolanos, colombianos. Que legal. Foi em português, não teve tradução nenhuma e eles estiveram presentes, prestigiando e adoraram, entendeu? Então, eles acompanham. Até o stand-up eu acho bacana porque a vida do imigrante não é fácil. A gente passa por muitas lutas, muitos altos e baixos aqui, entendeu? A saudade da família, a solidão, o racismo, o preconceito que há, enquanto não tem documento, é muito difícil. Então, você trazendo algo assim pro pessoal daqui é muito bom, é muito gratificante. Porque vai ter o tempo de estar lá dando risada, você esquece os problemas, a dificuldade da saudade do Brasil, de tudo, e você vai ali dar risada. Então, isso, além da gente trazer isso pra Europa e pros espanhóis no stand-up, tipo, como um evento, a gente tá trazendo alegria pro pessoal, entendeu? Então, é muito bom. É demais ouvir essa experiência. E não só de, eu falei de latinos, mas não só de latinos, tá? Você citou o Dave, tinha lá também, tentando muita gente da África. Angolanos, o pessoal do Cabo Verde. É verdade. Moçambicanos. Moçambicanos, que entendem a língua portuguesa, a língua portuguesa. É verdade. E estão consumindo bastante. Qualquer coisa, você pode ter certeza, como você tem uns artistas que a gente vai falar, que é o Elida La Penha, que é do Cacete Planeiro. Esse pessoal acompanha tudo, tudo, que é o que passam pra eles de alguma forma. E com a internet agora, ajudou bastante. Então, você vai ver, em alguns espetáculos que a Carol fez, em algumas coisas que eu cheguei a fazer, eu vi muito a presença deles também. Que legal isso, cara. Esse pessoal que são de outros países, principalmente da África ali, que são carentes dessa questão, então consome muita coisa do Brasil. E o Brasil, quanto mais faz, mais eles consomem. E é gratificante, viu? É muito diferente de ver, porque se fala assim, a distância é tão grande, né? É. A gente nunca pensa que isso, aonde pode chegar, assim, o nosso movimento, o que a gente faz, é muito impressionante ver que chega muito distante, né? Que tem gente de todo lado. São multidões, cara. Multidões. E quando vê essas pessoas, eles ficam loucas. Sim. Um exemplo agora, o Chulipa tá lá na África agora, ele chegou lá, ele tá sendo como um rei pra eles, e, nossa, eu te vi na televisão, você é um palhaço, isso aqui. Então, eles são carentes disso, de outras coisas também, mas acho que dá comédia de rir. E eles não, por mais que eles sofrem de alguma forma, o riso tá neles. O riso deles é até mais bonito que os nossos, às vezes, né? E da África também tem muito migrante aqui. Tem. Aqui em Portugal, né, Carol? Então, aqui são os lugares que mais tem, né, da Aline. Principalmente em Portugal, tem muita gente de Cabo Verde, Angola, né? Sim. Que tem essa proximidade pelo fato de Portugal abrir o caminho pra eles ali também, por documentação, essas coisas. Sim. E aí, beleza. Aí vocês estão aqui, cada um no seu tempo, começaram cada um em momentos diferentes, mas o que que acontece hoje em Madrid de shows, assim? Tem lugares específicos, tem comedy clubs que a gente vai ou não, ou são só em teatros. Como é que funciona? Como é que vocês estão fazendo por aqui? Então, vou te comentar um pouquinho da minha experiência, que não é larga, entendeu? Mas o meu ponto de vista que eu estou observando agora. Então, eu acho que antigamente, pelo que eu escutei comentar e falar, porque eu queria saber um pouco mais de como é essa área de shows aqui, porque eu entrei nessa caminhada agora, eu queria pesquisar como é que é a área, entendeu? Sim. Não entendo até hoje o porquê, mas ainda vem a me questionar a questão de shows com músicos aqui em Madrid, sabe? Que eu acho que poderia, porque assim, a gente tem uma população... Até razoavelmente muito boa. Você sabe me falar de número que tem de brasileiros? São, na verdade, eu já fiz a pesquisa, né? É 30 mil, não. 30 mil. É 30 mil, você falou, exato. Registrados, registrados, 30 mil, né? Que isso é, no caso, a gente tem nos consulados, embaixados, né? Sim. Estão registrados, que são aquelas pessoas que se registram fora do Brasil, que são votantes, por exemplo, no país que não é o nosso país. Só em Madrid ou na Espanha inteira? Não, só em Madrid. Só em Madrid. Mas tem muito mais. Tem muito mais. Ok. Porque muita gente não tem a documentação, né? Porque tem todo um trâmite, uns anos a esperar e tudo mais. Então, mas registrado, em média, 30 mil. Então, assim, quando vem shows pra cá, que agora deu uma parada, né, Jonathan? Sim, tá de pouquinho, né? Pouco a pouco, eu acho que poderia ter bem mais. O público não comparece muito como poderia. Ah, nós vamos falar muito disso. Como a gente vai falar disso? Como poderia. Que maravilhoso. Como desvia, sabe? Então, assim, eu ainda... Banda de filha da mãe. Eu ainda não consigo entender o porquê disso. Tudo bem, às vezes pode vir um artista, um jogo que você não se agrada. Ok. Não é do seu estilo. Ok. Perfeito. Não vai. Mas, assim, é contínuo, assim. Eu acho que poderia ser algo... Poxa, vejo Portugal, bomba. Suíça, bomba. Bélgica, Paris, né? Os outros lugares. Faz e as casalotam. E todo mundo ali, os brasileiros já esperando. Tudo bem. Eu até outro dia cheguei numa conclusão de entender uma parte disso. Que tem lugares, tipo, Dublin, outros lugares que dizem que não é uma cidade tão boêmia quanto Madrid. Que o povo daqui não precisa de um show brasileiro pra se divertir. Porque tem muitas opções. Entendeu? Ok. Eu entendo. Mas, poxa, é um artista brasileiro. É um show brasileiro. Tem um monte de brasileiro aqui. Sim. Então, galera, tinha que ir. Mas o que vocês acham que reflete? Que chega... Qual que é a... Como é que eu posso perguntar isso? Isso é uma consequência? De quê? O que vocês acham que é o gatilho pra que a pessoa simplesmente ela não queira ir? É uma questão de que ela não fica sabendo desse show? Ou seja, a nossa divulgação ainda não consegue atingi-la da forma como precisa? Ou é uma questão mais cultural? Uma questão mais de, ah, eu preciso economizar dinheiro porque eu tô fora de casa? O que vocês acham que pode ser o reflexo disso, assim? Isso é muito importante. Isso acontece muito mesmo. Vamos lá. Pegando outro gancho da Carol, porque a gente tá nesse bate-papo, né? Então vai mais girando e vai acabando, chegando mais ação. Madrid, depois de Belo Horizonte, por coincidência, é a cidade do mundo que mais tem bares e restaurantes por habitantes do mundo. Entendeu? Então, o que acontece? Aqui tem muita coisa pra se fazer da noite. É verdade. A noite de Madrid é a considerada mais agitada do mundo. É a segunda de bares e restaurantes e a noite mais agitada do mundo, porque tem muitos bares e restaurantes. Baladas, né? Baladas e até teatros de várias coisas. Certo. Entendeu? Os teatros aqui são muito fortes. O teatro realmente é muito forte aqui. Certo. Então, o que acontece? A brasileirada, que se é espalhada, cada um tem seu gosto. Ou seja, da parte do funk, do samba, do forró, do sertanejo, do pagode, do teatro, né? Ela é muito espalhada, né? Então, obviamente, a publicidade é muito importante, porque a gente não vai conseguir chegar em todo mundo, né, Carol? Você bem sabe disso. Aquele cara que você chega e fala, oi, oi, o que você está no dia aqui, irmão? É, não fiquei sabendo. Aí você fala que eu estou divulgando na internet. Eu tenho esse cara. Mas, é essa coisa. Não é nem por conta de querer, às vezes, ganhar um dinheiro para o Brasil. Então, às vezes, é por não chegar neles. Certo. Entendeu? Essa é a maior dificuldade. Maior dificuldade. E depende muito do espetáculo. Por quê? Porque a maioria das vezes faz aqui. A gente vai trazer um evento para Madrid, não consegue encontrar as casas de shows disponíveis para a gente. Por quê? Por fato de ser muito agitado, na sexta e no sábado, são quando eles mais faturam. Ok. Então, principalmente para shows. Ele não vai arriscar, né? Ele não vai arriscar de perder. Certo. Porque eles faturam, tem essa média, porque a gente tenta fazer shows, a Carol bem sabe disso. Eles faturam em média, só na barra deles, uma discoteca normal, tá? Um palco e tal, que faz shows normais. Sim. Entre 30 e 40 mil euros por noite. Só de barra. A barra é o barra deles. Sim. Fora que eles, às vezes, ganham na entrada, que é 5, 10 euros. Entendeu? Então, é normal. E quando te cobram 10 euros, eles te dão uma copa ainda. Uma copa é como se fosse um copo, né? Sim. Um refresco. Ah, sim, sim, sim. Alguma bebida já. Então, você vai cobrar 20 euros, às vezes, para um artista que vende do Brasil. Ah, mas eu tenho direito a o quê? Sabe? Então, é muito complicado. Tem todo esse jogo de cintura para você tentar produzir. Sabe? Então, aí é a primeira barreira de Madrid, né, Carol? Sim. Que é você agradar, todo esse pouco. Ah, mas se eu for ali na discoteca do Guilherme, vai ter música ao vivo. Você fala assim, não, mas eu estou trazendo um espetáculo do Brasil. É diferente. É um artista que você está com saudade. Você vai vir de frente a frente, que você já escuta a música. Apoia a comunidade brasileira. Ah, mas você vai me dar uma copa? Carol, não. É. Nossa, mas sem nada. Por isso que eu acho que ainda no show a gente tem ainda essa maior dificuldade por causa das baladas, as discotecas. Justamente. Porque o interesse deles não é nem vender tanto a entrada. É o consumo. É o consumo dentro. Porque o povo consome bastante. Então, onde eles faturam é ali. Então, quando você traz um stand-up ou, tipo, Dave Leonardo ou um coach, algo assim, não compete tanto. Agora, quando você vai trazer um show... Outro nicho de pessoas também, obviamente. Aí é outra competição. Eu acho que isso, claro, ele tem razão, porque reflete muito. Eu creio que ali já vem uma barreira... Ou seja, o que solta pra gente? O domingo. Sim. Porque aí já não é tão bom. Shows. Não espetáculos de teatro, stand-up. Os domingo teatro. Não tem. Não pode ser, cara. Não pode ser. Aqui, quando você vai atrás de um teatro, eles já te dão de cara, tipo assim... E verão? Sim. Eu tô falando de seis meses atrás, assim, que você tá buscando um teatro disponível. Ok. Ele já te diz assim, ó, segunda, terça e quarta. Aham. Olhe lá quando é quarta ainda, senão a opção que você tem é segunda e terça. Aí, tipo, eu fiz o artista, o último que eu fiz, é segunda-feira, foi bom. Poderia ser muito melhor se fosse um outro dia da semana. Se fosse um sábado. No ar, o estourava. Aham. Uma sexta, uma segunda. E por mais, né, Carol? Que era um evento diferente. O nicho de pessoas era diferente. Sim, mas vocês acham que... É, não, mas aí realmente não faz sentido, porque se a pessoa no fim de semana já te traz essa dificuldade, quando é no dia da semana, então, ela realmente nem se interessa, né? Tipo, ah, beleza. São os dias que estão fechados. Ah, tá. São dias que eles dão lucro. Aham, ok. Ok. Porque eles lucram por si próprio. Sim. Sabe? Não, mas eu digo o público. Não precisa de ninguém pra poder lucrar. Eu digo o público, né? É o público. Tipo assim, beleza. Se nem no sábado ou domingo ele tem tanto interesse assim, que saia na segunda-feira. Eu te dou um exemplo muito claro disso. Londres. A cidade que eu vim foi minha escola fora do Brasil. Ok. Londres, domingo, eles estão acostumados a irem em shows. Então, você pode fazer. Sim. Não interessa, porque a maioria dos pagantes de Londres são, a gente chama de self-employed, que é tipo o trabalhador autônomo. Entendeu? Então, o público que vai nesses shows, independentemente do que vai, eles na segunda-feira é meio que o feriado deles. Ah, ok. Você entende? Então, lá já tem esse costume normal. Já existe costume. Normal, já. Aqui em Madrid, não. Aqui em Madrid, eles sempre querem sair na sexta, principalmente. Sim. E no sábado, talvez. Porque no domingo eles querem descansar. Descansar. Sim. No segundo já começa pra frente. Entendeu? Então, essa é a grande diferença. E aí você que tá aí mergulhado no incrível universo da produção de shows de stand-up comedy, através do nosso podcast. Meu nome é Guilherme Araújo. Você já sabe porque você tá assistindo o podcast, então, teoricamente você tá me assistindo. Então, e agora eu tenho uma recomendação especial pra você. É o livro Bora Produzir. Esse que deve ser o guia completo e definitivo sobre produção de shows de stand-up comedy no Brasil. E vai te ajudar a aprimorar suas habilidades pra produção de shows de comédia. Nele você encontrará dicas valiosas, insights exclusivos e histórias inspiradoras de bastidores de shows dos humoristas que eu trabalhei nos últimos 10 anos. Então aproveita todo o conhecimento e toda a paixão que você já absorveu aqui assistindo o podcast e aprofunde ainda mais o seu conhecimento com o nosso livro Bora Produzir. Então clica no link da descrição e tem acesso a essa incrível fonte de informação. E aí, Bora Produzir? E aí, voltando a esse assunto, as discotecas, por exemplo, que você vai fazer um show normal que não seja de teatro, stand-up, não te dão sexta-sábado porque eles faturam muito, eles precisam de você pra quê? Aí, se eles te deram, eles vão falar, beleza, é 10 mil euros só o aluguel. E eu te dou 20% do bar. Não te compensa pra seus custos finais. Não bate a conta. Então é besteira, sabe? Ou seja, vamos ficar rendidos sempre, se for um show normal, no domingo. Sim. Pra que é o domingo que às vezes eles não abrem e quando abrem, te dão assim, ó, te dão um exemplo ainda bem claro, bem recente, porque a gente tá fazendo isso direto. Assim, ó, beleza, você abre 5 da tarde, só que 1 hora da manhã você tem que finalizar, porque 1 hora da manhã eu tenho que começar a minha festa. É um tempo curto. É. E aí os brasileiros, que é brasileiro, vai começar a chegar 8, 9 da noite, vai curtir 3 horas. Sendo que 1 hora da manhã, você já te manda embora, ó, agora começa a minha festa. Você tem que tirar o seu público pra mim e colocar o meu. E várias e várias vezes, aqui recentemente, isso aconteceu. É ruim, viu? Como é que fica o pessoal que já tá? Imagina, porra. Sabe, você tá dentro do lugar, do local. Tá bom, o negócio, o povo tem que sair. Tem que sair pra começar a festa. Onde você já está? Você sai, se você quiser entrar de novo, você tem que pagar o outro ingresso, porque agora começa a minha festa. Sim, sim, sim. E aí, beleza. Mas aí o público já entende esse detalhezinho. Entende, mas reclama. Sim, ele reclama. Mas ele sabe que isso pode acontecer. Em alguns lugares, sim. Ah, cara, que doideira, que doideira. Ou você paga mais caro. Sim, sim. Ou você faz um combo ali. Justamente. Vai ficar mais... Nossa! Então são peculiaridades de Madrid, por exemplo, que acontece bastante pra quem produz. Ou quem tenta produzir. Outra coisa que eu tenho dúvida é a seguinte. Aqui a gente já tem alguma coisa acontecendo de stand-up com brasileiros daqui? Com artistas que moram aqui, com humoristas daqui? Não. Não, né? Não. E eu posso falar com mais parte técnica, né? Porque eu sou da área, digamos assim, né? Então não. Você já fez um tempinho, né? Já fiz, já fiz. Eu nunca... Eu fiz aqui só no negócio empresarial, porque realmente me pediram e tal. Eu falei, cara, mas eu não faço tem tempo. Eu tive que montar um texto e tal. Foi bem quando eu cheguei. Mas em Londres eu cheguei a fazer, né? Eu fazia bares, restaurantes de brasileiros mesmo e tudo mais. Mas aqui, ao me ouvir, que eu conheça, né? Não sei se a Carol conhece. Não tem um brasileiro que faça stand-up mesmo pra poder fazer pro público, né? Assim, em bares, restaurantes e tal. Você vai achar, obviamente, cantores de bares, as coisas mais da área. Stand-up, teatro. Sim. Não. Não tem. É, eu vi que aqui tem poucos comedy clubs, inclusive, ouviu? Tem. É o Golfo. Sim. Tem o próprio Madrid Comedy Club, que inclusive não é um comedy club, é em bar, assim. É, bair. Eles tem uma noite que se chamam lá, Madrid Comedy Club. Tem pouco isso ainda. E beleza. Eles tem muito teatro, né? Eles tem muito esse teatro curto, que pra eles é como se fosse um stand-up. Aham. No centro mesmo de Madrid, ali, acerca de La Latina, Sol, essa região que são os becos ali, que a gente chama de beco do rastro. Sim. Tem bastante. Você vê um barzinho, é do nada. Por exemplo, eu tenho uma casa ali, que eu, enfim, que eu acabo alugando, que na frente tem um, que é um bar-teatro. Eles tocam o sininho, você tá tomando um, você vai pro fundo, assim, entra na portinha, e é como se fosse ali. Ah, que legal. Ah, que legal. É interessante? É uma cultura. É. Entendeu? Mas é deles. Sim. E aí você vai ali e acompanha alguma coisa. E humoristas espanhóis de stand-up, vocês sabem se tem muita gente fazendo? Ou... Porque não é muito o nosso perfil, né? Mas só pra eu entender se isso é uma tendência, essa galera começar a ver os espanhóis fazendo, porque tem alguns Comedy Club, então tem uma ceninha acontecendo assim. Mas será que tem muita gente se destacando por aí? Ó, se o cara quiser completar depois também. Eu falo porque eu vi, né? Eu tive que ver, é uma área que realmente eu tive que estudar bastante o mercado até pra poder gravar primeiro, que sempre foi o meu nicho, digamos assim, né? Aham. Tem pouco. Tem pouco. Por quê? O teatro aqui consome as outras coisas. O teatro é muito forte. Então o teatro aqui é baseado, às vezes, muito em comédia também, né? Alguma coisa, uma comédia com dança, né? Que é muito famoso da dança. Muito. Né? Principalmente da dança no geral, posso dizer assim. Então eles acabam colocando esse pouco de comédia no teatro. Entendi. Sabe? Então você vai ver grandes teatros, que tá lá um show bem grande. E turnê longa eles fazem até. Isso, e turnê longa. Turnê longa, mês. Sim. É difícil só um final de semana, os teatros tão fechados. Não, eu tenho uma peça aqui que fechou o mês inteiro. Sim. Eu tenho uma peça que fechou três meses. Por exemplo, Mamma Mia. Tem a Mamma Mia. Ah, entendi. Tem o Em Mago Pop. Sim. E ficam vários meses ali numa certa temporada, um teatro, depois passa pra outro bairro e assim vai. Ah, bota. Entendeu? E querendo ou não, já tem a comédia ali dentro. É. É, até porque se não tem tanto humorista tão grande, não tem por que um humorista fechar uma temporada, né? Ele não vai. Ele não vai fazer acontecer, infelizmente. Verdade. Que doido é que... Diferente de longa, né? Aham. Exatamente. É o peço do stand-up. Diferentes, é verdade. Ó, como é que é o processo de seleção de vocês em relação aos próximos shows? Como é que é esse trabalho? Principalmente, eu já entendi, conversando com você um pouquinho, que o trabalho aqui é baseado, aqui na Europa, é baseado num tour manager. Que vai colocando shows naquelas regiões, né? Como é que funciona esse trabalho? Porque é bem diferente do Brasil. Lá a gente não funciona muito assim. Até porque é só o Brasil. Sim. Né? Mas é diferente. Me fala um pouquinho como é que é. É, na verdade aqui, então, eu tenho parceria com uma produtora, né? Da Europa. Que pega os artistas do Brasil e é dividido pra cada produtor de cada... Ela já tem a carteira, tipo, de fechado de... De cidades ali. Isso. Daí tem o de Portugal, tem o de Dublin, Paris, Barcelona, Madrid, né? Então, quando é um artista que a gente vê que aqui vai rolar, que vai dar mão, que tem interesse, a gente... Ela oferece, né? E a gente acaba... Aí vai dividindo as despesas da turnê inteira, divide centra-cidade. Isso, é feito um rateio, né? Fechou lá. Esse artista fechou seis cidades. Esse artista fechou sete. Aí é feito um rateio com a despesa da viagem e estadia, né? Sim, sim, sim. Tipo, passagem aérea de todo rolê. Isso. É, realmente. O teu e a estadia diária do artista no dia que tá aqui e a turma, né? Que tiver, né? Sim, sim. Aí, beleza. Aí, isso aí é só, tipo, claro, né? Tá em Madrid é só por sua conta. Você se vira. O que se divide é o rateio de passagem Brasil, Europa. Isso. E um dia ou outro que ele não esteja em show. É, se divide assim. Bueno, tem artista, tipo, esse próximo artista que eu vou fazer, como tá patrocinado pelo Latam, a gente não tem o gasto de... Do que é incrível, por sinal, né? Nossa senhora! Maravilhoso! Não, isso aí é lindo, mas venha, venha. É maravilhoso, eu fiquei encantada quando me falaram. Obrigado, Marcelo. Agora é um review lá, né? Eu fiquei super feliz, né? Porque alivia o bolso da gente, né? É um custo muito alto, né? Muito alto, né? E, assim, nunca vem sozinho, vem com uma equipe, né? Então, é muitas passagens e tal. A passagem, nessa época, também é bem caro. Então, esse artista que eu vou trazer, a Latam tá patrocinando. Hoje não tem essa despesa. Brasil, Europa, Europa, Brasil. Brasil, mais todo o roteiro que ele vai fazer aqui, aí é dividido o rateio entre os produtores, as viagens aqui dentro da Europa e hotel, né? Ah, sim, sim. E o que acontece muito, quando não é dessa forma, né? Que já tem um dominante que compra a turma inteira e acaba vendendo pra outros países. Acontece que já aconteceu comigo, por exemplo, que é assim, eles vêm, né? E vendem pra Portugal algumas datas. Porque Portugal vende qualquer dia, qualquer hora. Sim. É assim mesmo lá. Acontece quatro, se você bem sabe, quatro, cinco shows de vários artistas diferentes no mesmo dia. E dá público pra todos. E aí, pra poder ficar um pouco mais na Europa e conhecer o campo, pra tentar voltar depois, eles acabam fazendo de parceria aqui, no caso, algumas vezes que eu já fiz. Que é o quê? Como eu já conheço os produtores desde o Brasil, quando ele morava lá, tava na cena e etc. Sim. E eles falam, Jonathan, pô, tô com o artista aqui. Você não quer ver aí a gente ver só a questão das passagens, etc. Pra poder fazer? É raro, mas acontece. Entendi. Tô aqui já e tal, a gente paga aí as passagens, sei lá, são quatro, cinco pessoas. Não quer fazer em Madrid pra gente fazer um negócio legal e tal, 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 fazer um show aí, começar a abrir a praça? Acontece bastante. Desse trecho, por exemplo, sei lá, Lisboa, Madrid. É, que aí num caso já tira essa questão Brasil, passagem aérea Brasil, Europa e assim fazendo rateio entre outros países e tal. Até o que eu vou fazer agora em outubro, a gente conversou, eu e a produtora de Barcelona, pra gente fazer no dia seguido. Eu mudei minha data. Ah, certo. Tá mais fácil o custo, né? Porque aqui a Barcelona não precisa nem de avião, pega um ave, é o que você vai fazer, pega um ave. É uma viagem maravilhosa. É um trem super confortável, rapidinho, entendeu? Então... Duas horas, né? É, menos de três horas. Duas horas pra Barcelona. Então eu mudei minha data, minha era dois dias após, ela me falou, ah, eu só consigo dia 11 o local. E daí tem como a gente... Aí eu falei, não, tudo bem, se eu conseguir trocar, conseguir trocar o meu pro dia 10. Então eu vou fazer dia 10, eu vou fazer dia 11. Pra ter essa, entendeu? Essa troca aí, vai de Barcelona aqui e de Reif já está, de trem. Sim, sim, sim. Que é uma coisa muito difícil, tá, Guilherme? Principalmente na Europa. Porque, assim, essa questão de se ajudar, por muitos e muitos tempos, principalmente de alguns países, que eu não quero ficar citando nomes assim, porque sabe os produtores que vai, não tinha muito essa parceria. Entendi. Eu faço aqui, eu comodo com o meu. Problema é meu. Mas não é o seu. Aí a logística ficava toda ruim pra todo mundo, mas eles, em vez de juntarem, entendeu? E falam, ó, beleza, igual, né? Se fosse, por exemplo, França e Inglaterra, é divisa. É Portugal, Espanha, divisa. Eles não fazem isso antes. O show começava na Suíça, vinha pra Madri, aí de Madri voltava e depois voltava de Portugal. E é uma coisa que eu reparei que é muito importante isso e eu sempre pergunto pra produtora, né, a geral, eu sempre pergunto pra ela, como que tá a tua logística? Pra mim ver a data que fique melhor, pra ela não ter que ter esse negócio de saltar aqui e lá e tudo mais. Então, a gente tem um grupo bem bacana que tem essa, tipo, comigo aconteceu de uma outra que eu tenho a data reservada pra 24 de outubro, a Cátia Damasceno. E Dublin também tava reservado pra essa data. Aí ela me avisou e tal, falou, não, ela com muito evento e tal, eu acabei me perdendo nisso, vê se você consegue trocar. Entrei em contato com o teatro, tem vago 25 ou 26? Não tem, ó, não consigo trocar. Não, perfeito, falou com o Dublin, não, trocamos aqui. Então a gente tem essa, sabe, essa flexibilidade, esse apoio um do outro. Porque tem que ter, né, gente? É, com certeza, com certeza. Um tá aqui, o outro tá lá. Pra que que vai criar concorrência? Ou se a gente não se unir, né? É, ninguém atrapalha ninguém, né? Se você tá falando com uma pessoa que é da Suíça, uma que é de Dublin, não tem porquê não ter isso, não ter um grupo mais coeso. E até mesmo eu falo não só nisso, a gente aqui de Madrid mesmo, como o Jonathan, o Douglas e outros aqui influentes e tudo mais. Se a gente não se unir, né, pra ajudar no trabalho, né, vamos divulgar, vamos tá junto, vamos... Sim. Um precisa do outro e a gente faz o negócio acontecer. É verdade. Então eu sou muito a favor disso, eu fico muito feliz quando eu tenho apoio deles, sabe? E quando a gente pode trocar esse apoio um com o outro, porque só tem a crescer, só tem a colaborar. Ah, não vamos concorrear porque, né, o evento é esse, não vou naquele, eu vou fazer esse. Não, vamos se ajudar da forma que... É verdade, é verdade. Né? E eu senti muito isso, que existem dois tipos de brasileiros no exterior, acho que vocês vão entender em relação a isso. Esse tipo, esse perfil, e o perfil que é exatamente o contrário disso, né? Que é o brasileiro que só quer que você vá... Capacotinho. O invejoso. Eu não quero comprometer vocês aí com as suas amizades, mas eu vi esse perfil, então... É isso, né? É isso. E, mas quando vocês conseguem fazer o que vocês estão fazendo aqui, é exatamente isso. Inclusive, deixa eu aproveitar esse momento e falar dos parceiros de vocês aqui, ó. Por favor. Brazucas Brothers. Douglas Valente. Douglas Valente. É isso. Douglas esteve lá com a gente no show. Eu tô aqui só porque a gente veio fazer o show do Rodrigo Max, desculpa, do Fabiano Cambota. Rodrigo Max vai em setembro. Setembro. E aí o Douglas foi lá assistir, gostou, e aí já ficamos parceiros, ó. Brazucas Brothers. E aqui, ó. Aqui, ó. André. Mais que delícia. Mais que delícia. André e Jack. Nós fomos almoçar lá hoje, que comida boa. Tem uma picanha. Meu Jesus. Minha gente é brasileira, né? Tem tempero. Tem uma tilápia. Um peixinho, um peijão. Cara, e tem ainda o Ataliba, que a ideia dele é maravilhosa. Ele tem uma distribuidora de produtos brasileiros. É maravilhoso, é maravilhoso. E é tudo, né? Tem tudo lá dentro. Tem tudo, cara. Tinha piqui. Tinha piqui. Sim. É o primeiro lugar que eu vejo que tem piqui fora do Brasil. Nem no Brasil às vezes tem, né? Então, eu vejo muito isso acontecer entre vocês aqui. É claro que vocês devem ter os percalços, os problemas. Mas essa galera que tá junto, que faz, tipo, que se ajuda, isso é muito importante. Faz a diferença. Sim, sim. Posso só fazer uma deixazinha rapidinho? É só porque é o seguinte, a gente tá falando muito de produção, etc. E o Douglas, ele tem esse projeto dele, né? Hoje em dia o podcast, ele tá aumentando, como, né? Você tem um seu, etc. E o Douglas, ele dá voz a muita gente, né? E eu sempre falei, cara, principalmente um dia que eu fui convidado, ele falou, não desiste não. Vai firme, porque você tá dando voz pra muita gente. Mais que você tenha cinco pessoas te vendo, mais vai. Aí segue em frente, ele tá seguindo. Isso é muito interessante. Espero que ele não pare por aqui, porque às vezes é difícil. Não para, caralho. É. E, porra, você conseguir estar todo dia, você tirando das suas coisas de ar, sua família, etc. Você vai estar aqui gravando com pessoas distintas. Sim. Porque ele não tá aqui trazendo o famoso. Sim. Ele tá aqui trazendo pessoas distintas. A costureira que se destaca, a Carol que faz um show, o Jonathan que vende celular. Entendeu? Pessoas distintas que todos vão ter a história diferente. Eu vejo. Maravilhoso. Vamos negociar o show aqui. É pra dar uma palazinha do sol, né? Maravilhoso. Já volta pro Brasil, vai. Corre o curso pra o Max aí. Não, mas esse tipo de trabalho realmente é muito importante, porque... É isso. Tem muita gente que não tem voz, então o trabalho é foda. Sim. Fora do Brasil, então, quanto é difícil você mostrar a sua parada, o que você tá fazendo. Nossa, é difícil demais. Imagina que seja difícil. Ter uma voz que consiga, que você consiga ser ouvido assim, isso é realmente diferente. Aí você imagina, se no Brasil já é difícil, imagina você morando em outro país. Se a gente não se ajudar, gente, é muito mais difícil. É verdade. É muito mais difícil. Então a gente tem que unir o que a gente tem, o conhecimento de cada um, a forma de cada um pode colaborar e se unir. Fazer a diferença, se não... Eu senti isso também, porque até então eu não conhecia vocês dois. E aí a gente... A nossa primeira entrada aqui foi por nós mesmos. A gente veio aqui com o nosso... Com o meu sócio de Portugal. Falei, cara, vamos fazer alguma coisa em Madrid, porque a gente precisa fazer alguma coisa em Madrid. Viemos e fizemos. Beleza. E eu senti que quando as pessoas começaram a saber, quando o pessoal do Mais Que Delícia, quando o Ataliba, quando a galera começou a entender, beleza, vai vir no show, todo mundo se pré-dispôs. Não, vamos ajudar, vamos chamar a galera, vamos fazer acontecer. Vamos lá. E eu sinto isso com vocês agora também. Vamos fazer. Cara, isso não acontece lá no Brasil. Agora, beleza, está começando a acontecer. Mas é muito doido isso fora do país. Mas estava há muito tempo esquecido, né? A gente estava pensando um pouquinho nos bastidores e estava muito esquecido. Porque quando eu cheguei também, pelo fato da gente ter a rádio, né? Eu já sei repórter, eu estou há muito tempo de ter a rádio e TV. E eu queria conhecer a galera. Eu queria saber quem eu podia. Conhecer a Carol, o Douglas, todo mundo. E eu, cara, eu quero entrevistar vocês. Eu quero saber o que vocês fazem. Porque eu não estava preocupado com artista. Artista eu já gravei demais no Brasil. Então eu queria saber o que o Eugênio faz. O que você está fazendo na parte produtiva de stand-up. Quero conhecer pessoas. Então, o que aconteceu? Eu vi muita coisa ruim. Ah, mas Madri, você vai fazer evento em Madri? Você vai produzir? Não vai vingar? Nossa, já fizeram aqui, não deu certo. É só prejuízo de gente que faz show aqui. Faz eventos finais de semana. Não faz não. Aí eu não sabia se eles estavam... Não queriam que eu fizesse para não tirar o espaço deles. Ou se realmente deram prejuízo. Eu falei, mas... Só que eu sou mineiro tinhoso, né? Eu falei, vou fazer. Cheguei, botei na melhor casa. Ela fez nos melhores lugares de teatro. E pronto. Depois que você já começa, já começa aí. Como é que você dá conta? Nossa, está fazendo. Nossa, está rolando, né? Nossa, prevenção. Sucesso. Eu falei, é, meu filho. Não bote a cara, não. Aham. E antes, incentiva você a não fazer. E a quantidade de pessoas que vem do show querendo cortesia. Nossa, parece a gente do caixão. Meu Deus do céu. Você não tem noção. Mas a produtora general me falou, Carol, pare com isso. Entendeu? Corta isso. Eu falo para todos. Porque negócio de cortesia é complicado, tá? Claro, a gente tem que ter, entendeu? Um ou outro para a galera que... As pessoas que mais te ajudaram e tal. Tem que ter. Entendeu? Eu concordo com isso mesmo. Mas é uma porcentagem, né? Mas sim, uma porcentagem. Não são 300. Os amigos mesmo, que às vezes só estão ali, nem te apoiando, nem te julgam uma coisa assim. Não, não, não. Ah, me dá uma cortesia. Ah, meu, paga aí e demorar. Então tem um evento. Tipo, né? É muito doido isso, né? É muito impressionante. É o Brasil muito mais ainda, né? É muito mais. Mas eu acho que isso está na nossa cultura, sabe? É brasileiro. É, exatamente. O jeitinho brasileiro de ser. A gente gosta de pedir uma cortesia. A gente se sente bem sendo VIP, né? Eu não peço. O brasileiro se sente bem sendo VIP. Mas... Não é ruim, não, né? Eu não vou parar de falar disso. Porque senão... Se a galera daqui começar a assistir... Não, é sem. O que que vocês sentem nesse público que está... E tudo isso que a gente falou. Qual que é a tendência desse público em relação a assistir nossos shows? Vocês acham que esse perfil de público melhora, aumenta, muda em relação ao que vocês falaram até agora? Pode começar, Carol. Vai lá. Toma essa perguntona na sua cara aí. Toma na sua casa perguntona aí. Pode começar a ter uma chance elaborada. Eu acho que eu perdi isso aí, Guilherme. Isso fica melhor. E pra mim não falar algo contrário. Não, você acha que isso pode... Essa tendência que tem? Tipo, hoje é difícil. Ok. Sim. Mas você acha que a tendência, à medida que a gente for fazendo shows, a gente for insistindo, a gente for tomando prejuízo uma vez ou outra aqui, como todo produtor de evento tem que fazer? A tendência é que isso melhore? A tendência é que a galera comece a falar... Não, beleza. Eu sei que... Que é o que você falou lá no comecinho. Tipo, a pessoa tem que saber que tem e sabe de quando tá comigo. É foda. O meu foco é esse. Tá? O meu foco, o meu objetivo é esse. Não a pessoa já saber diretamente pelo artista. Certo. Mas saber assim, ó. Não, é um evento da única produção da Carol Fantini. Pode ir porque vai ser bom o evento. É isso. Esse é o meu objetivo. Esse é o meu foco. Então, eu creio que a tendência é melhorar. Porque eu sou uma pessoa que eu não desisto. Porque se eu desse ouvidos às vozes contrárias, eu já tinha desistido, eu já tinha parado. Mas eu não paro, eu não desisto até eu conseguir o que eu quero, até eu conseguir chegar lá. Então, eu quero sim fazer eventos de sucesso aqui em Madrid. Eu quero mudar a forma que as pessoas enxergam ainda e levam esse lado de eventos brasileiros aqui, alguns, sabe? Mas eu quero realmente que os eventos meus, do Jonathan, nosso, né? De quem fizer, que faça a diferença aqui em Madrid. Que seja um referencial e que venha aumentar o público. Hoje, eu alugo um teatro com afora de 600 pessoas. Eu quero estar alugando de 1.200 daqui a um tempo. De 1.500. Eu quero, entendeu? Eu quero que a tendência cresça cada vez melhor. E eu acredito que sim. Até porque, assim, a gente traz artistas top. Top, artistas bons, entendeu? E caros. E caros. É, exatamente. Então, tem que ter um retorno bom. A pessoa tem que valorizar até isso. A gente está trazendo isso para cá. Às vezes, você pensa, poxa, vou pagar 30 euros. Eu até me surpreendo. Porque, por questão, assim, de valores... A minoria fala de valores que acha caro, entendeu? Mas, assim, os primeiros a ser vendida é a VIP, que é a mais cara. Eu acho isso fantástico. Sempre é. Engraçado, né? É! O povo fala do preço, assim, né? Quero reservado. É, mas, assim, os primeiros a serem vendidos, a experiência que eu tenho, é os VIP. É o que vai, assim... Eu, do Dave Leonard, tive que abrir mais duas fileiras do VIP, porque já tinha terminado de começo, entendeu? E mezanino ficou pra... Que é o mais barato, ficou pra vender, assim, depois. Sim, sim. Então, assim, eu acredito que isso vai aumentar, vai melhorar a proporção cada vez mais. E a gente focando em fazer... Eu, assim, eu penso em produzir aqui em Madrid um evento a cada dois meses. Certo. Esse é meu foco pra dois mil... Próximo ano, né? Uhum. Mas, como agora eu tenho, outubro, tenho novembro, já tenho janeiro, já tenho fevereiro, e... E assim vai, né? Mas, é, mas o meu foco é esse, e eu creio que vai aumentar sempre. Sim. Guilherme, eu queria... Até por ser uma coisa que eu faço já de muito tempo, né? A Carol, ela, obviamente, ela vai fazer espetáculos de várias coisas, né, Carol? Porque é uma produtora mesmo. Eu queria ser o padrinho, digamos assim, né? Foi mais ou menos o que eu fiz em Londres, e eu tinha muito essa vontade. Que pra mim, eu queria fazer um dia de stand-up em algum bar, trazer pessoas que querem se apresentar toda semana, como eu sei que isso é um pouco mais difícil, né? Pra as pessoas estarem indo, fazendo algum bar, mas não é impossível. Eu quero ser o que meu... Desse pessoal, principalmente quem tá começando, que é ter voz que tá surgindo na internet, etc, e trazer eles pra cá de alguma forma. Então, assim, a rotatividade é muito grande, seja ela de quem for que vier. Pode ser um jovem YouTube que tá vindo, pode ser um stand-up que já está na mídia também, pode ser um comediante das antigas, como o Hélio, por exemplo, né? Que já é um cara rodado, como tem um... Ou, sei lá, vieram... Sei lá, o Carlos Alberto de Nóbrega. Sim, sim, eu entendo. Sabe? Toda essa galera pra poder estar se apresentando. Então, eu quero que eles falem assim, não, vamos lá, vamos fazer, vamos levar essa parte da comédia. Tem o Jonathan lá, que, sei lá, é parceiro da Carol também, entendeu? E a gente já tem lá, a gente é um lugar já fixo. Sim, sim, sim. Que não vai ser todos. Ninguém que é produtor de eventos vai sempre lucrar, né? É bom deixar bem claro isso. De vez em quando você vai tomar umas bombazinhas, é normal, faz parte do processo, em qualquer outra área, isso é uma empresa, então qualquer empresa vai tomar um prejuízo em algum lugar, né? Ou alguma hora. E pra abrir pra esse... Pra saber, não, Madrid tem um campo de comédia. Vai vir, nem que seja um por mês. Por quê? Cara, se fazer um artista por mês, seja legal, etc. Ou então, né? Ou dois em dois meses, três em três meses, mas que seja um artista legal, que você sente saudade de ver, que você queria ver. Você escuta, você vê na TV, você vê na internet, no YouTube, no Instagram, você tá trazendo esse artista mais próximo de você, é diferente, porque até pra você ir e ver esse artista é diferente, você não tá indo pra uma balada, você tá indo ver um... A gente tava nos bastidores, questão da alegria, você fala, cara, eu vou lá pra Rio hoje fazer uma diferença, levar sua namorada, seu parceiro, um amigo e tal, vamos lá, vamos pagar aqui, ó, é seu presente de aniversário, vamos lá, eu vou te dar pra ver um Rodrigo Marques, um Cabota, um Marco Luque, quem for, entendeu? É diferente, então eu realmente, o meu desejo sempre foi, em Londres eu tive a oportunidade de fazer, a galera até hoje pergunta, e aí os artistas, a gente tá voltando a falar dos bastidores, a gente tá falando dos bastidores, de, pô, Londres tá meio esquecido, por quê? Não parou de gente que fazia, que tá no meio engajado na comunidade, que tá querendo fazer, que não tá se importando com as palavras aqui, ai, não faz, ai, você vai ter coragem, ai, mas aí, não, cara, eu não tô importando, eu quero é fazer, entendeu? E eu sei que depois que estiver rodando de alguma forma, pega de qualquer forma, porque ele vai falar assim, epa, deixa eu ir lá ver, porque tá fazendo tantas vezes, alguma coisa, alguma coisa de certo, eu tô errado. É, com certeza, com certeza. Por que que todo mundo tá indo e eles tão continuando, então, prejuízo, eles não tão tomando toda vez, né? E aí, esse é o meu foco também, sabe? É de estar sendo o vosso pra esse pessoal, até por ser da área, de alguma forma, ou fazendo sozinho, fazendo junto com a Carol, ou quem for, ou ajudando quem estiver fazendo, não importa se você não estiver fazendo, mas dando esse apoio e falar, ó, eu não vou estar tão focado agora, mas eu tenho um parceiro que faz, por exemplo, a Carol, olha, eu tenho um parceiro que faz, então, eu quero ser esse cara pra eles, pelo menos na área da comédia, entendeu? Que é uma área que eu gosto bastante, que eu entendo, e pronto, e saber que eles têm um local fora do Brasil, né? Que é Madri, pra eles estarem se apresentando. Mais uma casa ali, né? É. Que massa isso. E vocês acham que isso vai se tornar frequente? Não, deixa eu voltar um pouquinho pra essa pergunta que também faz sentido. Madri, Barcelona, ok? Tem mais centros? Tipo, vocês acham que o nosso stand-up vai pra, sei lá, Valência, Málaga, tem mais coisa acontecendo? Ou é só Madri, Barcelona? É isso, né? Eu foco é Madri, Barcelona. É, até tem público, né, mas não... Não fazem. Vou colocar cem pessoas. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Que, tirando Madri e Barcelona, onde tem brasileiros, assim, é... Zaragoza tem brasileiros? Tem, mas tem todos, né? Tem. Mas sempre pouquinhos. Sempre pouquinhos. Ah, entendi, entendi. Pequenas comunidades que, como não são normais ter, você vai ter um público, mas pode ser um público de cinquenta, de cem, de vinte. Não, e esse público vem pra cá. Ah, entendi. Eles vêm, eu aqui no Dave Leonardo, Ibiza, Valência, como ele não foi Barcelona, veio Barcelona, veio Málaga, o povo vem. Só não pode ser no verão. Porque o trem é rapidinho, né? É. Só não pode ser no verão. Porque verão é praia aqui. Não, não fez isso, não compensa fazer evento. Tipo, julho, a partir de agora já. Tem que ser um pouco mais frio, porque o que acontece? É até legal dizer isso, Carol que já mora aqui há muitos anos, dolos, enfim, eles tem muito mais pra poder falar, mas eu percebi. Eles combinam, e a gente vê com esse negócio de aluguel, essas coisas, então eles combinam o verão seis meses antes. Ah, certo. O espanhol, ele paga seis meses antes um local já pra ir no verão. Aham. Porque os madrilenos vão pra praia, e quem mora na praia aluga e vem pra Madrid. É o inverso. Ah, entendi. Então é meio que assim. E claramente essa galera aqui é muito menor do que a galera saindo. Ah, justamente ele não vai te consumir pra ir num negócio. Entendi. Vira um deserto, é em tese, né? Por mais que é uma capital. Mas por conta do público, você vai. E o calor é muito insuportável aqui. Então o povo... Que é bebezo lá. É, o povo não fica aqui. Sim. Então o evento aqui em verão não rola. É verdade, eu já comecei a sentir mesmo, a outra vez que eu vim foi em novembro, eu senti muita diferença pra esse momento agora, junho. Muito mais quente, muito mais tranquilão de andar na rua. É mesmo? Isso aqui... Eu sou de Santa Catarina, do Brasil. Lá em Itapema. Praia. Delícia. Que maravilha que Itapêu. Então assim, ó, eu amo o verão de lá. Meu Deus. Então eu amava o verão. Quando eu cheguei aqui, pelo amor de Deus, isso aqui... Que insuportável. E o verão é um calor insuportável. Não é aquele verão do Brasil que tem aquela brisa. Aqui não existe brisa. Aqui é a divisa com Marrocos, né? É como você tá dentro de uma estufa, dentro de um forno. É insuportável. E aí as pessoas ou vão pra praia ou ficam em casa. Ou no Pueblo, que aqui é a cidade vizinha, né? Certo. Que são mais frias, assim, não é tão calor. Ou praia. Ou fica dentro do ar-condicionado, dentro de casa ou na piscina. Porque não tem como você sair na rua, né? Sim. Essa questão... Essa questão cultural é muito diferente da nossa. Porque é isso de férias, junho, julho e agosto. É. E acabou. O resto do ano vai trabalhar, irmão. Sim. Lá não, a gente... De janeiro e julho e... Dezembro acabaram as minhas aulas, onde eu morava. Ai, pai, para. Nossa, era até março festa. Porque eu era bem larga. Eu só comecei a fazer o carnaval. É. E a minha páscoa. E assim... O Brasil é festa. O Brasil é Brasil. É maio. Eu acho que o Brasil é maio. Aí tem um feirado trabalhador... Não, mas... Bom, mas junho já é festa junho. Julho é férias. É normal. Já é normal. Junho vai ser agosto. É maio e agosto. É verdade. É, isso é muito diferente culturalmente falando. Muito. E aí tudo gira em torno disso. Tudo gira em torno do verão, né? É. Cara, que doideira. Eu acho que nos Estados Unidos também é um pouco assim... Sim. É só a gente que é diferente, né? É que o Brasil é festa o tempo inteiro, né? O Brasil é... A gente divide isso entre todos os meses do ano. É o oito inteiro. O Portugal é o Brasil, né? Portugal você pode fazer em qualquer data também que vai dar certo porque... É porque aqui são comunidades, né? Certo. Aqui tem a comunidade brasileira, 30 mil. Sim. A Inglaterra tem um público... Porque eles não conseguem sair para a Europa, por exemplo, e voltar. Aqui não. Porque eles não precisam, né? Por mais que você seja ilegal, por exemplo, você consegue viajar daqui para Portugal. Portugal para cá, daqui para Bélgica. Porque não tem fronteira. É verdade, não tem fronteira. E Portugal já é o Brasil, né? A língua é igual. Sim. Mesmo que o português, o angolano, o Cabo Verde lá, que mora lá, então eles não precisam sair de lá também. E a língua, eles consomem as coisas do Brasil. É verdade. Eles consomem as coisas de lá. É verdade. Aqui a gente consome, tenta consumir as coisas do Brasil. Lá eles não precisam. Lá já a cultura deles já é brasileira. Sim. Ah, que bom coisinha, insight. Aqui se consome mais coisas daqui. Por quê? Porque lá, em Portugal, eles só consomem coisas brasileiras. Os portugueses consomem muita coisa brasileira. Música, comida... Tem televisão, tem a Record lá que passa na TV aberta, né? Exatamente, exatamente. É isso. Aqui é... Aqui não. Aqui são coisas espanholas. Mais coisas espanholas. Sim, sim. É muito diferente, é muito diferente. É a internet que vai dar o Brasil, né? É. Você procurando Instagram, YouTube, essas coisas. Sim, sim. E isso faz diferença também para o público nos conhecer, né? Tipo, aqui é aquilo que você falava. Tipo, a gente precisa cada vez mais tentar fazer com que os espanhóis também nos conheçam. Por mais a barreira linguística e tal. Mas aí é mais difícil um pouco, né? É um pouco difícil. Eu tive experiência agora com espanhóis no evento que eu fiz por questão dos jogadores. Porque nos eventos que a gente faz com brasileiros, os jogadores vão do Real Madrid. Tipo, o Rodriguinho, o Éder Militão... O Rodriguinho... Para! E... Ai, que tiradade! Carol, para! O Rodriguinho... Ai, o Rodriguinho... Ai, ai, ai... Tá, continua. Então... Então... Não, o Rodriguinho é... O vizinho! Ai, o Juninho! O Juninho! Não, o meu filho está para mais ter mais intimidade do que eu. Porque o meu filho está trabalhando com esse povo aí, sabe? De filmmaker. Então, ele está... Ah, que legal! É, meu filho é filmmaker e trabalha com as jogadoras e agora está fazendo trabalho também com os jogadores. E está para fazer também as turnê dos artistas agora que vai vir. Ele está para fazer a turnê, tipo, do Luke também e outros para acompanhar. Então, fica nesse ramo aí. É... Voltando ao assunto. Eu tive experiência com... O Rodriguinho! O Rodriguinho! Desculpa, desculpa! Não, eu vendi convite para espanhóis só por causa dos jogadores. Ah, certo! Entendeu? Ou seja, ela fez um menção. O fato de... O pessoal vai ter outro... Eles não podem escutar isso aqui agora. Porque vai acabar um grande negócio. Ou vou comprar sua ingressa, mais um... Ou vou pegar sua ingressa, mais um... Ou vou pegar sua ingressa, mais um... Mas olha só... O fato deles estarem lá. Só isso. É, só isso. Entendeu? Tipo assim... E é uma forma também de você atrair esse público. Porque os jogadores vão comparecer... Claro, quando podem ou não é. Ok, sim. Mas eles vão comparecer nos eventos dos brasileiros. Os artistas brasileiros. E você consegue trazer o público espanhol. Porque são dois jogadores. Só para estar ali onde eles vão estar. Que doideira isso. Eu vendi. E não foi pouco convite por isso. Só por causa disso? Só por causa disso. Imagina... Porque caiu no ouvido deles que é os jogadores. E me ligaram perguntando. E assim, no dia tarde mesmo. Pai espanhol e filho, sabe? E vai jogar assim porque minha irmã quer eliminar. E dá-me sete convite de VIP. De VIP. Compre o de VIP. Porque querem estar cerca, perto do jogador. Para o filho estar olhando e tal. De repente tem uma fotinha ali. O menino já vem de rodadinho do time. Eles são muito legais. Os jogadores são muito bacanas. Atendem todos. Tira foto. Não, é super dez. Então, é criança chorando, emocionada. Tirando foto com o jogador. Que massa. É gratificante. É lindo de ver. Eu fiquei muito feliz com essa experiência, sabe? Sim, sim. Então, eles já vão os espanhóis, pouquinho a pouquinho, por causa dos jogadores e... Essa cultura espanhola em relação ao nosso futebol, realmente sempre foi muito forte, né? Sempre foi muito forte. A gente sempre teve... Agora... Não, mas se bem que... Não, eu ia falar uma besteira. Porque eu ia falar o seguinte. Agora que a gente tem um pouco menos. Mas não. Agora a gente tá só trocando safra. Já tem uma galera foda por aí. Mas a gente sempre teve, tanto aqui quanto em Barcelona. Que demais isso. Saber que isso é um chamariz pra gente. Você consegue atrair o público espanhol com os jogadores. Porque eles se encantam. Eles são admiradores, apaixonados pelos jogadores. E esses que estão aqui jogam no Real Madrid, né? Então, e mesmo que não jogassem, mas é jogador do Brasil. A população brasileira já está qualquer um. Então, é uma forma da gente atrair o público. Eu tive essa experiência e fiquei bem feliz. Eles saíram mais felizes ainda do que imaginavam. Porque saíram com foto e tudo com os jogadores, sabe? Mas é uma forma da gente também tá atraindo. A TV vai por causa do jogador. Mas, por mais que não entenda muito, né? Mas dependendo... Entende um pouco, mas vai gostando. Talvez vai no próximo. Sim, sim. Vai pouco a pouco, né? No Brasil, a gente tem isso, né, Guilherme? Que é a questão da presença VIP. Eles pagam artistas, blogueiros... Claro. Pra ir num camarote. Não, mas a Carol, Guilherme, vai estar naquele camarote. E ela não precisou pagar os caras. Os caras foram, foram convidados, foram com o seu pessoal. Eu tava lá no dia até com o Edmilitão. E aí eu fiquei tirando as fotos nesse dia. Com o Edmilitão. Não, é porque... Gente, todo mundo aqui é aqui. Ai, cara. Como osso, né? Todo mundo aqui é assim, gente. É verdade, sabe? Os meninos chorando, os meninos chorando. Sim, foi lindo ver as crianças. E o Rodriguinho, o que que é isso, cara? As meninas tão chorando. Eu falei, eu vou saber. Eu só tô te ajudando aqui, tirando as fotos ali. Não, eu até uma hora eu falei pra ele, porque o Rodriguinho tinha baixado no camarim. O Rodriguinho. Você vai continuar. Vai continuar, o Rodriguinho. O Rodriguinho tinha baixado no camarim primeiro com o Dave. Ele tava lá dentro do camarim, comerciando e tal. Eles são bem amigos. E daí, eu acho que foi o Douglas que comentou. Carol, pede pro Edir baixar, né? Aí eu fui lá em cima e falei pra ele já, pra descer. Ele não, não, tranquilo. É, tranquilo, tranquilo. Mas eu tava uma filha imensa pra tirar foto com ele. Eu falei, se já não quer descer, já, né? Chamo segurança que tava ali pra baixar com ele. Não, não, tranquilo. Não se preocupe. Pois ele tirou foto com todo mundo que estava ali. Que legal, cara. Pra tirar foto. Achei super bacana, assim. E o pessoal mais ainda. Não, realmente, a imagem deles com certeza atrai muita gente. E com certeza ajuda muito. Faz a diferença. Ao que a gente tá fazendo. Faz a diferença. Que doideira isso. Não, mas até pros artistas, né? Os artistas também gostam dessa questão. Ah, sim. Os caras também são fãs, né? Com sorte isso já. Eles querem. E os jogadores levam camisa pra eles. Quem é que não quer ter uma camisa do jogador do Real Madrid? Ah, eu quero. Custa 175 euros. Pois é. Meu Deus do céu. Na base é 199. Não pode. Sem desconto, hein? Tá errado. Não é aqui nas casas do Bahia que você encontra. Fala que aqui pra você é só 175 dinheiros, né? Pra mim é minha casa. É mil reais. Então, ainda quando você vai num evento meu, a pessoa vai, ainda pode levar a camiseta do Real Madrid e ainda conseguiu autógrafo do jogador. Tem gente que conseguiu isso ainda, né? Tem gente que foi de uniforme do Real Madrid. De meião. Rodriguinho. Desenrola uma camisa pra mim, Rodriguinho. Por favor, irmão. Tá muito difícil. E vem cá. Aí, beleza. Estamos em 2023. Acabamos de passar por um momento muito difícil da história de todo mundo. E vocês já estavam aqui. Você ainda não trabalhando com produção, né? Mas você possivelmente consegue me responder sobre isso. Como esse momento que a gente passou afetou a vida, beleza, dos brasileiros morando fora do Brasil. E depois, a volta em relação aos eventos. Como foi essa volta, esse retorno pra vocês? O que vocês sentiram? Olha, ficaram dois anos praticamente sem evento nenhum, né? Sim. O que eu senti é que eles estão querendo tirar esse prejuízo desses anos agora. Então, é por isso que, às vezes, eles querem trazer gato, cachorro, papagaio, não sei o quê. E aumentou muito o cachê. O cachê que era 10 passou pra 15 passou pra 15. Isso, os artistas. Os artistas. Ok, claro. Isso dificultou muito. Por quê? Porque a gente é baseado em custos. É nota. É nota atrás de nota. É planilha atrás de planilha. E se não bater, acabou. Você não faz. Você tem que preocupar. E isso piorou um pouquinho agora recentemente. Porque eles... O que a gente estava dizendo. Porque você vai, dependendo de certa produtora, eles querem trazer mais gente ainda. Então, cara, você fala, cara, mas pra que essa pessoa? Mas o que essa pessoa faz? Não, é da equipe. Não, mas eu tenho aqui. Não, não, mas é da equipe. Sim. Entendeu? Então, esses quesitos vai deixando você um pouco mais pra trás. Você já quer fazer, você já está fechado, não sei, não sabe ainda o que essas pessoas são. Depois que você fez o contrato, você vai começar a lançar, você fala, cara, mas isso aqui é um custo. Isso aqui é uma coisa, é outra e tal. Não é 500 reais, né? Justamente, que são coisas que você podia estar lucrando pra si aqui. Entendeu? Então, essa é uma grande barreira, um grande desafio. O cara também pode falar sobre essa ação também. E a gente tem um público limitado aqui. O público de Madrid, o nicho é 600, 700 pessoas no máximo. Não vai passar disso. Vai passar disso. É uma coisa muito bem trabalhada há muito tempo. E um artista que seja, assim, grandíssimo. Eu estou falando, sei lá, um Gustavo Lima da Vida, um Asa Safadão. E isso, dependendo do custo, dependendo da data que será, tudo depende da data e do local. Entendeu? Porque aqui, se você está num bairro aqui, o evento está em outro, o cara não vai. Entendeu? O cara não vai sair para o dia do outro lado. Não, não vou lá. Porque tem o meu transporte. Ele vai colocar tudo no papel. Você tem que olhar. Ah, eu tenho o meu transporte. Mas o Uber é caro. Mas é isso. Ah, no dia da semana eu não vou. Ah, mas vai ter só. Ah, mas vai ter outro show em Portugal. Então, tudo isso é diferente. Então, nesses dois anos para cá, a galera está mais escolhida ainda os eventos para aí, entendeu? E aí você fica meio que refém para poder fazer. Você quer fazer. A gente quer fazer. A Carol, mais ainda, quer fazer. Mas, às vezes, você esbarra em certas dificuldades, que não é negativismo. Ok. São dificuldades trazidas por isso do Brasil já. Não, espera aí. A gente está... Então, eu vi dessa forma. Eu estou vendo essa forma. Não sei, eu vi na hora de gravar. Que eles querem tirar esses dois anos perdidos de shows, agora. Entendeu? Em 2022. Para mim, agora em 2022 eles tentaram atender aquele pessoal do Brasil que já tinham cancelado. E agora em 2023 eles estão começando a ir para fora. Então, eles estão querendo tirar o tempo perdido. Eu acho isso. Bela visão. Bela visão. Mas, é. Tem sentido. É bem isso mesmo. Mas, mesmo assim, claro. Foi um período difícil para nós. Nós ficamos bastante tempo cerrado. Não tinha nada. E agora eu até acho bacana. Até uma oportunidade, né? Que a gente voltou à normalidade. E do povo estar indo pressegiar. Porque ficamos dois anos sem eventos. Sem ter nada, né? Então, agora quando tem, vamos aproveitar a oportunidade e comparecer. Por favor, compareçam pessoas. É, porque... Poxa, é todo um trabalho. Como o Jonathan falou. É gasto. É custo. É... Nem só isso. O trabalho que a gente tem com divulgação. Buscar local. Quando vai buscar um local, tem que olhar tudo isso que o Jonathan falou. Nem todo mundo aqui tem carro. Nem todo mundo pode ter, por termos de documentação. Você tem que olhar se tem metro perto. Se tem ônibus ali. Então, assim. Você tem toda uma logística trabalhada por um tempo. Para até você fechar e soltar o artista. Sabe? Então, eu acho nada mais justo que as pessoas. Claro, né? É um nicho diferente um do outro. É um público diferente um do outro. Mas vamos prestigiar, né? Vamos... Para seguir isso. E a gente ficou tanto tempo. A gente viu o quanto é ruim ficar trancado. O quanto é ruim você não poder estar em ambiente com mais pessoas. A gente teve uma experiência que eu acho que Deus permitiu a gente passar por isso nesse período da pandemia. Para a gente refletir muita coisa na nossa vida e valorizar muitas coisas que nós tínhamos à vontade. E não desfrutávamos. Não dávamos valor. E como foi horrível ficar dois anos trancada dentro de casa. Tendo aquela limitação. Usar máscara, né? Por tanto tempo. Então, a gente teve esse tempo todo para refletir. Então, agora eu acho nada melhor que a gente aproveitar, desfrutar, estar junto, abraçar, se reunir, dar risada. Porque a gente não sabe o dia da manhã, né? Pode... Amanhã surgir outra pandemia aí no mundo. E a gente tem que ficar tudo dentro de casa novamente. Ou se é algo, sei lá, pior. Então, vamos dar risada. Vamos comparecer nos eventos. Vamos para os stand-up aí. Vamos fazer a diferença, né? É verdade. Melhor do que pagar indo para subir marino. É. Não, não apostou. Era só viajinha. Desculpa, tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Gasta no teatro, né, Jô? Vamos valorizar, porque eu digo por trás de tudo isso, tem um trabalho. Sim. Não é fácil. Tem muita gente envolvida, né? Muita gente. E até você, assim, ó, o evento é uma caixa de surpresa. Pode dar certo, pode não dar. Entendeu? Então, não é tão fácil como eu penso, assim. Depois que tá montado, que tá tudo lindo, que foi um sucesso. Nossa, né? Mas por trás disso, eu tô sentindo na pele. E eu sei que tem até a pessoa que fala, como é que você consegue, né, sozinho meter a cara e fazer, não. Porque eu sou assim, eu sou uma pessoa persistente mesmo e vou à luta e quando eu boto algo na minha cabeça vai dar certo e eu vou, não importa as pedras que colocarem no caminho, eu vou usar elas para subir e vão embora. Toma, é isso, toma. É isso, toma. É por isso que o Rodrigo gosta de você. É por isso. Pega uma camisa preta. Isso é muito legal, isso é muito legal de se falar mesmo. Eu tenho mais uma pergunta que a gente tá indo aí para o final. Ah, também. Eu sou rápida, Carol. Muito rápida, eu senti. Mas é uma pergunta aí de carreira. Qual foi o maior perrengue de produção que vocês já passaram nos shows de vocês por aqui? Esse tem que pensar um pouquinho. Esse tem que pensar um pouquinho. Ou não, ou já tá? Já tá aí? E aí, Carol, fala? Sério? Ah, sua vida é plena. Ah, sua produção é plena. Problema dificuldade? O que que é isso? Isso não existe em eventos. Você tá doido. Não precisa citar nomes, não precisa citar artista, só o perrengue. Pode ser perrengue em que sentido? Só pensando. Aí vai pra você. Cara, eu errado. Eu não tava aqui ainda, eu tava na Inglaterra. E aí eu fui fazer, fui fazer. Eu tava cuidando mais da parte produtiva. Um amigo que trouxe, mas aí, como eu já tinha experiência, eu falei, tá, deixa que eu produzo. Já que você vai fazer, usa seu nome e eu produzo. E aí, gente, depois eu não posso falar o nome, não tem problema. Não, beleza. É, foi o bonde das maravilhas. Sabe? O quadradinho de hoje. Claro que eu não sei, cara. Não, mas você já dançou, cara. Eu não lembro que você já dançou. E aí, o show tava marcado, era um domingo, chuvoso em Londres demais. E o show seria às 10 da noite. A gente ia tentar às 10 da noite. Às 8 horas da noite, elas não estavam, elas já tinham 6 horas que estavam na imigração. Ninguém sabia o que fazer. E eu falei, o que eu vou fazer? Eles ligaram, né? Era o único que falava inglês da produção. Eles ligaram, eu atendi, comecei a falar com o cara. Aí, o cara falando em inglês, falando, oi, tudo bem? O que é a imigração? Eu tô com 6 pessoas. O meu amigo não tinha pagado o direito de trabalhistas dela pra sair em Londres. E Londres é o único lugar que a imigração é chata, né? Todo mundo sabe. E eu falei, cara, como você não pagou? Eu não sabia, né? Eu só tava cuidando da produção pra ir. Eu tava cuidando dos outros detalhes. Ele foi, não pagou. Eles ficaram lá. E aí, você quer saber como é que elas passaram? Claro que eu quero. Elas seduziram os agentes imigratários. Depois de 6 horas, elas falaram, não tem mais o que fazer. Eu falei, cara... Aí passou pra ela, eu falei, cara, dá um jeito. Ela falou, tá bom, dá um jeito. Elas lançaram o quadradinho na sala da imigração pros caras. É isso, cara. Tá bom. Falar, amanhã nós vamos embora. Isso é a gente fazer. Tá nosso vídeo no YouTube, não sei quantos milhões. A gente veio, a gente veio fazer show. Depois falou 10 vezes que ia fazer show. Falou, não fala que ia fazer show. Elas falaram que ia fazer show. Direito no balismo, né? Tem que pagar o negócio dela, né? Sim, sim. O passe. Então, amanhã a gente vai embora. A gente vai fazer um espetáculo aqui de dança, né? De show, de música. É de dança. Eu falei, ok. Eles dançaram, sai, toma e prova. Aí elas dançaram pros caras e aí passaram. Cara. Aí você pensa, minha cara saindo. E Londres, as aeroportos são muito longe. Eu saí de lá do evento, deixei lá o evento, peguei uma hora e meia de carro, cheguei lá a 10 da noite, eu tava marcado pra 10. Pra chegar lá, ver elas dançando pros agentes migratórios. Quando você chegar aqui, elas dançam. Pra chegar, porque eu era representante, no caso. Falava inglês. Sim. Pra ver elas dançando pros três agentes migratórios. Dançando como essa, como nada, sabe? E dançarem, eles liberarem, a gente tem que voltar e chegar no show uma hora da manhã pra fazer 20 minutos de show. E eu achei que eu dei perrengue no Brasil. E faz quadradinho de oito, sabe? Não tem, não. Ou seja, já fui salvo pelo quadradinho, viu? Você que não dança, você que reclama das meninas, faz quadradinho de oito. Pode fazer passar na imigração. Eu não tenho, assim, não tive algo assim. Até porque eu, pouco tempo, né? Mas, assim, o apuro que eu tive foi no último que ficou presa a bagagem. Foi extraviada uma bagagem. E justo era o teclado do tecladista. Então, foi aquela loucura, tarde, correndo atrás disso, do instrumento que faltava e tal. Mas teve que arrumar outro. No final, sim. A mesa também pra ponto reclado, pedal e tudo. Foi aquela correria de arrumar daqui, comprar outro aqui. E foi esse perrengue à tarde em função disso, sabe? Sim, sim. Mas, nada mais. Ah, resolveu. Foi, foi, resolveu. Mas depois conseguiu achar o... Conseguiram. Depois conseguiram. É, depois que passa. Já quando foram pra outro país, já seguidos, já conseguiram, já localizaram a mala. Depois que passa, tranquilo. Mas aqui foi, é, aqui foi corrido isso. Durante o dia foi corrido isso aí, essa questão. Mas foi resolvido. É, é foda, né? O nosso trabalho é esse. Mas isso passa, eu acho que a maioria dos eventos saem às vezes. Sim, sim. Não tem como. Com certeza, com certeza. Não tem como. Tem que dançar a cada dia de olho, tem que arrumar a teclada. Cara, é foda. É exatamente isso. Tipo, são coisas que a gente nunca imagina que aconteçam, né? Não, não imagina. E a gente passa por isso no nosso dia a dia. Toma! Vem no nosso evento. Vem ver que a gente passa um perrengue danado aqui, gente. Oxi. Tudo pra estar levando o melhor pro povo, né? É isso, é isso. Pra estar fazendo o melhor. Ó, e a minha última pergunta pra vocês é, como vocês se veem, como vocês imaginam o stand-up comedy na Espanha, o stand-up comedy brasileiro, na Espanha daqui a cinco anos? Ou, aumentando um pouco isso, aumentando um pouco essa possibilidade, os eventos brasileiros na Espanha, como vocês enxergam que isso vai acontecer no futuro? Bom, eu enxergo de uma forma positiva, né? Eu enxergo, assim, que como stand-up, eu tenho visto que no Brasil cresceu muito ultimamente. E a gente tá querendo trazer isso pra Europa. E, assim, eu acredito que o povo daqui tá bem receptivo com isso da Europa. Tá gostando bastante. Então, eu acho que a tendência é só melhorar, crescer, expandir, sabe? Que uma das áreas que eu quero focar em evento é o stand-up. Eu quero trazer muito mais artista voltado no stand-up pra cá, porque quem que não vai gostar, né? Vai ser ruim pra quem, né? É porque eu acho que no mundo do músico, eu acho que ele te abre mais nicho, mais divisão de público, né? Tipo, ah, eu não gosto de pagode, mas eu não gosto do sertanejo, eu gosto do samba, não gosto disso. Eu acho que é muito, assim, dividido, se for ver. Já o stand-up, quem que não gosta de dar uma risada? Né? Ainda mais brasileiro, quem que não gosta? Todo mundo gosta, todo mundo precisa disso. Você passar ali uma, duas horas dando risada, se divertindo, é muito bom. Concordo. Então, assim, é um dos meus focos e objetivos é trazer mais stand-up pra Madrid, porque eu acho que só tem a crescer e expandir isso, porque é muito bom. É divertido, divertir o público. Frase boa, frase boa. Muito bom. Essa frase é muito boa. Eu acho assim, né, conforme a Carol falou, acredito que ao decorrer do tempo, né, a gente agora abrindo mais o campo de Madrid, a gente consegue também ser uma rota pra esse público, né, ser rotineiro também. Falar, não, Madrid também tem. Porque, como eu falei, tava um pouco esquecido. Em relação a certos eventos, principalmente da comédia, que nem tinha, na verdade. Era um ou outro que já veio, etc. E mesmo assim, não chegou, talvez, num público maior ainda que precisaria chegar. Chegou num certo pessoal, talvez num tráfego pago, por exemplo, do Instagram, mas não chegou na galera que gosta e consome do YouTube, etc., do Instagram. Então, acredito que se virar uma rota bem legal e virar rotineiro isso, vai ser muito melhor, porque daqui a cinco anos a gente espera, principalmente tá surgindo muita gente legal aí, né, com de vários outros tipos de, não só de stand-up, mas de comediantes, de piadistas, de todos os tipos de gêneros e grais da comédia brasileira, né, que é muito forte. A gente pode ser um caminho muito legal, não só pra Madrid, mas aos redores aqui, como a gente tava falando de Barcelona, Valência, talvez, mesmo que seja um pouco grande, até porque o stand-up não é só grandes multidões, o stand-up é isso, é... Você pode estar num barzinho com 30 pessoas, desde que a galera saia dali rindo e volta pra sua casa com um pouco mais de felicidade, acho que esse é o mais sentido. E como diz um velho filósofo aí, rir é o melhor remédio. Então, a gente espera que seja o remédio pra muitas e muitas pessoas aí, aqui em Madrid e em outros lugares também. Toma na sua cara, toma na sua cara meus convidados de hoje, toma na sua cara. Gente, por favor, eu queria que vocês dessem aí os recadinhos de vocês, os recados finais, porque a gente realmente tá agora sim se encaminhando pro final. Então, por favor, Carol, começa você. Ai, obrigado. Bom, é... Eu quero finalizar mais uma vez agradecendo. Amei participar desse podcast, amei, tô encantada de te conhecer. E creio que nós faremos eventos juntos, em breve. Vamos. E quero deixar um recado pro povo, né? Pra estarem participando, prestigiando nossos eventos aqui na Europa. A gente tá aqui pra isso, né? Pra... E ter mesmo uma alegria, diversão pro povo. É... Posso falar os artistas que eu vou trazer? Claro! Você pode fazer o que você quiser. Então, eu quero convidar todos que... Pra estar prestigiando, dia 10 de outubro, Marcos Lucchi aqui em Madrid. E dia 24 de outubro, também a sexóloga Katia Damasceno. Eu gosto. Então, esses dois eventos de outubro vai estar maravilhoso. E eu espero todos lá. Sigam a minha página do Instagram, Carol Fantini. Sigam a minha página da produção, da produtora Únicas Eventos. E estamos aí. Excelente. Eu vou despedir, então, né? Falando com o Xande de Pilares. Alô, comunidade! Alô, comunidade brasileira! Vocês reclamam tanto que, às vezes, não tem evento. E, quando tem, vocês não prestigião da maneira que tem que prestigiar. Então, pô, vamos abrir aí, né? Os caminhos. Vamos prestigiar nossos eventos. Seja ele de 5, 10, 15 euros. Às vezes, até quando é de graça. Não importa o valor, mas é a sua presença, né? Você levar você aí pra uma pessoa, levar a outra. Prestigiar, porque é muito difícil trazer um artista de fora. Muita coisa envolvida. Não é só falar. A gente não faz por nome. A gente faz por trabalho. Se fosse por nome, eu nem faria. Porque a gente não precisa disso. Graças a Deus, a gente tem outros trabalhos. Mas, quando tiver, vamos prestigiar. Entendeu? Seja aqui, seja no Brasil. Mas, principalmente, aqui onde a gente está falando, nesse exato momento. Vamos prestigiar, porque, assim, ó. Tenho certeza que você vai voltar pra casa um pouco melhor. Esse é o sentido, principalmente da comédia. É que você volte um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo. E vem. Vem. Porque aqui, igual a casa dos artistas, né? Dos proprietários que aqui estão, tá bem? Estarão vindo, estará vindo, se Deus quiser, bastante artistas pra cá. Agora, em setembro, temos Rodrigo Marques. Sim, em setembro, estamos de volta. 25 de setembro, hein? 25 de setembro, ó. Já aproveita. Rodrigo Marques. Rodrigo Marques, um dos maiores comediantes do Brasil no momento, né? Tá lá participando da culpa do Cabral. Tem um show solo dele, do stand-up, que vai ser o que vai estar aqui. Então, vamos prestigiar não só o Rodrigo, como outros que vão vir, né? Como o Marco Luke. Qualquer um que seja. Porque, assim, ó. Por mais que sejam, às vezes, de produções diferentes, mas é todo mundo do Brasil. É todo mundo. Hoje em dia tem muito. Eles são muito amigos, muito unidos. E se você prestigiar, vai estar prejudicando a todo mundo que está aqui nessa mesa hoje. E tamo junto. Isso aí vai ser feio. Intensamente. Foi isso aí. Agora é minha vez. Tomando a cara de vocês agora que vai vir. Só espera. Só espera. Graça. Mas, de verdade, cara. Pra mim, é um privilégio ouvir pessoas das mais diversas regiões do Brasil. E, pra mim, é um privilégio ainda maior ter a oportunidade de ouvir o que está acontecendo aqui. Em um lugar que é tão longe da gente. Em um lugar onde as pessoas estão ainda tão carentes do que vocês estão fazendo. Tão carentes de uma proximidade com qualquer coisinha que seja brasileira. Como o pessoal lá do... Como a Taliba faz na Kibon, que é trazer coisas de fora. Nossa, pra cá. É a mesma coisa que vocês fazem. E, pra mim, ouvir essa realidade, ver a labuta, ver as dificuldades, os acertos, o que vocês estão fazendo de positivo pro nosso país, pra outras pessoas. Isso, pra mim, é algo, assim, que eu não sei nem expressar o quanto é grande, o quanto é importante. E estar aqui com vocês, pra mim, é um sonho de muito orgulho. De, tipo, mano, tá rolando. Tá rolando. Vai dar certo. A gente vai conseguir. E a gente, nós produtores, a gente tem na mão algo que, pras pessoas, é simplesmente, é, tudo. Que é o humor. Que a gente salvou pessoas na pandemia. O humor salvou pessoas na pandemia. Porque se não fosse a gente lá na casa delas, elas estavam em depressão. É verdade. Elas teriam... Elas teriam... Com certeza. Sabe? O humor salvou pessoas. E ter pessoas que propagam o humor em cidades tão distantes da gente, o nosso humor, o humor brasileiro, pra mim, é um sinônimo de muito orgulho. Então, muito obrigado a vocês por terem topado falar comigo, me deixar ouvir vocês. Muito obrigado a vocês que nos apoiam aqui, ó. De novo aqui, ó. Mais que delícia. De novo aqui, ó. Brazuca Brothers. De novo. Que bom. Obrigado a marcas, a pessoas que nos ajudam, cara. Porque é tão difícil. Porque é tão difícil isso aqui. Então, sem vocês, isso aqui seria... A gente faria. Mas seria muito mais difícil. Com certeza. Então, essas pessoas também têm que ser muito agradecidas e muito prestigiadas. Rodriguinho, muito obrigado. Dá uma camisa. Muito obrigado, Rodriguinho. Muito obrigado, Adairzinho. Vinizinho. Obrigado por estar nos shows aqui em Madrid. Porque isso, de fato, é muito importante. Muito. Então, obrigado mesmo por terem me ouvido. Então, eu espero muito estar com vocês na estrada. Espero muito encontrar com vocês nos bastidores. A gente se vê muito por aí. Com certeza. Você vai finalizar? Eu vou finalizar. Posso finalizar para você? Finaliza para mim. Ok. Bota a mãozinha aqui, Carol. Rapidinho. Assim, 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 né? Para ficar legal assim, ó. Ô, senhora... Bora produzir. Bora produzir. Bora produzir. Bora produzir. A gente veio em Madrid para falar de produção. A gente falou muito de produção. E até a próxima. Casa de Artistas apresenta... O seu podcast de produção. A gente falou. Olha só.